Olá, meus amados! Hoje é dia 26 de agosto e nós estamos aqui no Diário da Misericórdia com Santa Faustina. É uma alegria partilhar estes parágrafos lindos do livro que ela deixou para nós. Hoje nós vamos meditar no 849. Hoje voltei ao meu lugar de solidão. A viagem foi agradável porque vinha comigo certa pessoa que estava levando uma criança para ser batizada. Nós a levamos até a igreja de Podgorzi. Para que ela pudesse descer, colocou a criança nos meus braços. Quando tomei a criança nos meus braços, eu a ofereci para Deus, em fervorosa oração, para que um dia ela desse ao Senhor uma glória especial. Senti na alma que o Senhor olhou de maneira especial para essa almazinha. Quando chegamos à praia de Nick, a irmã me ajudou a levar o pacote. Ao entrarmos no quarto, vimos um lindo anjo feito de papel com a inscrição. Glória in. Penso que deve ter sido enviado por aquela irmã doente, a quem mandei o pinheirinho. Santa Faustina comenta então que ela esteve com uma criança nos seus braços e neste momento que ela pegou a criança nos braços, ela faz uma prece por essa almazinha dessa criança para que ela crescesse e glorificasse a Deus. A gente tem esse hábito de abençoar as crianças, de rezar por elas. Quando você pega uma criança no seu colo, você reza por essa criança, você dá a bênção nela. Que nós possamos aprender este hábito com Santa Faustina e desejar que Deus glorifique a alma destas crianças. nossas crianças precisam das nossas orações. Jesus, eu confio em vós.